Fala gurizadinha do canal, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui hoje para reagir a música Orgânica Geek 1, acho que bafo, enfim, pesado então, porque vai vir em sequência provavelmente Black Grover, Clover, Magia, Fete Maia Abreu, produção Darkvia, Second Time É gurizada, Second Time todos, mas todos mesmos que eu trouxe dele aqui, eu curti Tenho certas expectativas, porque quando o cantor é muito bom, eu crio expectativas e espero que ele atinja essas expectativas Então, sem mais delonga, eu vou pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal E sem mais delonga, vamos lá, né, porque esse som deve estar pesado, já vou deixar meu like de início, né Play Ó, vai vir uma pegada mais romântica, acho Vai abrir Dentro dos teus olhos eu vi uma constelação Que era de ver, não era ilusão Foi o que eu disse para o meu coração E assim foi com o pato de amor e paixão Começa com A e terminar com o amor da minha vida E por isso eu digo que para o amor não existe Você é minha fonte de magia Você é minha magia Fica longe de você, não suporto Se eu não me descrito no meu tremório És a minha fonte de poder Mas essa lojinha de fundo dela tá muito bom Muito bom mesmo Que ruim vai acontecer Eu vou tudo te proteger Olha meu bem Eu nunca estive tão bem Com você aqui me faz bem É magia além Eu só faço o que te convém Mas nunca tem um lado obscuro Mesmo que estejamos no escuro Prometo que vou te dar o mundo E que vou te proteger de tudo Yeah Eu também tenho um lado assim Mas você sabe controlar Coisas que só guardo pra mim Sei que pra você posso contar Acredita que a magia nos uniu nesse lugar Só isso pra explicar Você é minha fonte de magia Você é minha magia Fica longe de você, não suporto Se eu não me descrito no meu tremório És a minha fonte de poder Eu não faço nada sem você Nada de ruim vai acontecer Eu vou tudo te proteger Prometo não deixar mais A escuridão dominar em mim Mesmo que aconteça Vou estar do teu lado Confia em mim Você é minha fonte de magia Você é minha magia Fica longe de você, não suporto Se eu não me descrito no meu tremório És a minha fonte de poder Eu não faço nada sem você Nada de ruim vai acontecer Eu vou tudo te proteger Porque você fazolyam eu Sir é. Seguinte, Ayurveda Esse som ficou brabo Brabo demais E não é nem por que tipo Porque é o Second Time, tá ligado? Porque tipo, ele atingiu as suas expectativas Mas quem me surpreendeu Foi a... Foi a Maya, tá ligado? Tipo, ela me surpreendeu pra caralho, mano Porque ela trouxe pra esse som Tipo, é um som mais romântico, tá ligado Então ela trouxe pra esse som a voz suave e melógica que precisava E tipo, isso aí que eu curti pra caralho, tá ligado Enquanto ele trazia a voz, tipo, a voz principal Ela trazia a voz secundária muito suave, muito melógica Muito que dava aquela ênfase, aquele eco, sabe Tipo, muito, muito bom Esse trabalho ficou incrível, 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 incrível Tipo, Dark Vir tá sempre bravo nos beats Gostei esse beatzinho que ele trouxe de fundo Ficou muito bom Mas, sinceramente, quem me surpreendeu nesse som Foi a Maya Tipo, não conhecia ela, tá ligado Não conheço, não Eu vou até passar lá no canal dela Vou pegar um vídeo dela E vou deixar aqui na descrição pra vocês passarem lá e se inscrever no canal dela, né Tipo, olha essa voz que ela tem, tipo Ela tem muito futuro na cena E se ela não é conhecida Tipo, eu não conhecia, né Vai que tem muitas pessoas que conhecem ela Eu não conhecia, pelo menos Então, tipo, ela tem muito futuro na cena aí E essa voz melódica que ela tem Ela não pode perder isso aí Nunca, nunca, nunca Porque a essência da música dela deve ser isso, tá ligado E muito bom Second Time tá de parabéns, parabéns mesmo Eu acho que esse projeto que ele tá trazendo aí Ele vai trazer mais Eu acho que ele vai dar oportunidade pra mais cantores aparecer Tipo, espero que ele continue Porque tá muito bom Gostei já da primeira faixa ali E sem mais delongue Eu vou pedir pra que vocês curtam Comentem, compartilhem com os amigos Se inscrevam no canal E passem no canal do Second Time Se inscrevam e curtam esse vídeo novo dele aí Tamo junto, gurizada E aos guris Tchupel Tchupel Tchau, tchau.